Em entrevista veiculada hoje na rede americana CNN, a presidenta Dilma Rousseff falou sobre o cenário político. De acordo com ela, não há nenhuma acusação contra o governo para a abertura de um processo de impedimento. Eu não acredito que isso ocorra. Justamente pelo fato de que não há nenhum fato contra o meu governo ou a minha administração. As pessoas que foram presas não estavam no meu governo. Até agora não há uma acusação contra mim. Uma única acusação. E isso é conhecido no Brasil. Ainda durante a entrevista, a presidenta falou sobre o momento econômico que o Brasil vive e destacou as medidas que o governo está adotando para retomar o crescimento do país. Agora, nós temos de fazer, diante do fato que há uma outra situação econômica, nós temos de fazer duas coisas. Nós tivemos de fazer um realinhamento de preços. E fizemos. Tivemos de cortar gastos. Estamos fazendo. Nós agora temos um compromisso com a reforma da Previdência. Nós temos um compromisso com a reforma tributária. Nós construímos um fórum da Previdência para discutir a reforma previdenciária. Nós temos de manter isso. Temos de aprofundar a regulação. A regulação das atividades que garantam estabilidade, confiança, equilíbrio e, principalmente, previsibilidade para o investidor brasileiro.